12 e 8, estamos de volta e você agora vai ouvir uma super dica do hipermeno com o Valdir. Fala aí Valdir. Olá Márcia, estamos de volta para falar do hipermeno e seus benefícios. Quando melhora a circulação do corpo, melhora tudo em nosso organismo. Veja o que vai dizer a dona Sônia. Dona Sônia tem diabetes, ela toma hipermeno há mais de dois anos. Dona Sônia, o hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce, muito, muito, rejuvenesce. Ele tem uma forma, um complemento que até a pele, gente, eu tenho de 62 anos. Estou aqui, olha, linda e maravilhosa para passar para as mulheres que querem também ficar bonita, querem ficar com saúde e força, assim que nem eu estou. O hipermeno é potente mesmo, pode tomar para crer que é verdade. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro ômega 3. Não se deixe enganar, hipermeno é fonte de ômega 3 verdadeiro e original. Ele vem do salmão e vem direto da Noruega. Não aceite imitação, compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardway. Mas se quiser, é só ligar. 9, 9, 4, 30, 4, meia, 4, meia. 9, 9, 4, 30, 4, meia, 4, meia. Obrigada, Valdir. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá para mais uma ronda policial. Polícia civil investiga a morte de um menino de 11 anos por estrangulamento. Ele deu entrada na noite de ontem no pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Marcelo Asmar, nós estamos aqui na igreja, onde o garoto de 11 anos, o pequeno Francinei Oliveira de Lima, está sendo velado. Ele morreu ontem à tarde no hospital em pronto-socorro Platão Araújo, aqui na zona leste da capital. E a polícia civil abriu um inquérito para apurar aí um possível estrangulamento, porque a polícia suspeita que o pequeno Francinei tenha sido vítima de estrangulamento. A versão da mãe, nós ouvimos a mãe agora há pouco e ela diz que o filho morreu depois de ter se engasgado com um pedaço de carne durante o almoço. Ontem à tarde, lá na casa onde eles moravam, que fica no Gilberto Mestrinho, também na zona leste aqui da capital. Porém, há uma versão repassada aí por vizinhos, que inclusive ajudaram a socorrer o pequeno Francinei e o trouxeram até o hospital de que foi a própria mãe que teria espancado e também estrangulado o menino. Nós estamos aqui, vamos falar primeiro aqui com um dos vizinhos. Bom dia, foram vocês que socorreram o Francinei e o ajudaram a chegar até o hospital. Como é que foi essa versão, realmente vocês suspeitam que ele tenha sido agredido e estrangulado pela mãe? Olha, todo mundo lá onde a gente mora, do bairro lá, sabe como é o tratamento dela com os filhos dela, entendeu? E pra mim, entendeu? Ela matou o filho dela. Não só pra mim, como pra todos que conhecem, entendeu? E sabe o que ela fazia com os filhos dela, entendeu? Batia de pé na manca, corria com faca atrás das meninas, entendeu? E fora as outras coisas que a gente não chegou a presenciar, entendeu? Muitas das vezes, a minha esposa que tá aqui, entendeu? A filha mais nova dela ia lá chamar ela, que ela tava batendo, matando a criança na porrada, entendeu? Como é que foi ontem lá? Vocês já viram a mãe com a criança, como é que foi? A criança foi postar o domingo a... domingo meio-dia, entendeu? Eu vim saber através de colegas, entendeu? Que a criança tava lá. Quando falaram que foi engasgamento, algumas pessoas que conhecem, amigos nossos, falaram que não tinha sido enforcamento, que não tinha sido engasgamento com carne, entendeu? Que o rapaz que levou ele lá no hospital, diz que nem comida tinha lá, entendeu? No laudo do Platão deu que não tinha engasgamento, no do IML também, entendeu? Por carne, entendeu? Cadê essa carne? Sumiu? Vieram maixa com essa carne? O médico do Platão Araújo, entendeu? Eu sei que uma coisa eu sei, a criança tá morta, entendeu? A criança tá morta, a mãe foi pra delegacia, entendeu? Da criança e ela tá solta, isso eu sei. Muito obrigado. Olha, mas essa revolta dos moradores é porque o procedimento foi o seguinte, depois que a equipe médica acionou a polícia militar, a mãe, que foi identificada como Eliana Oliveira de Carvalho, que inclusive nós conversamos com ela agora há pouco, ela relatou que o filho foi vítima de engasgamento e por isso veio a óbito. Foi ouvida a mãe e foi ouvida também mais duas pessoas que seriam familiares da Eliana lá na Dépica, só que a Eliana foi liberada e nós conversamos com ela agora há pouco, ela deu a versão dela, né? E sustenta aí a versão de que o filho morreu depois de ter sido engasgado com um pedaço de carne. Eu não fiz isso, eu não matei meu filho, porque a mãe que faz isso é um bicho e eu não sou. Isso eu tô aqui dizendo a minha verdade, a minha versão, que eu não matei meu filho, eu sou inocente. Jamais, pra que eu vou matar meu filho, se é meu filho que saiu de dentro de mim, entendeu? Todas as pessoas me acusam de uma coisa que não tava, só tava eu, a minha filha mais velha e duas moças que foi servir de testemunha pra mim, entendeu? As duas moças estavam lá, quando aconteceu o fato que o meu filho ficou nessa arrumação, entendeu? O que aconteceu, ele tava comendo, ele deu a primeira bocada, deu a segunda, quando foi na terceira bocada, ele tava sentado na beira da cama, quando ele começou a pular. Ele pediu socorro pela irmã dele, a irmã dele socorreu, a irmã dele não podia fazer mais nada, chamaram os vizinhos, chamaram os vizinhos, passei a correr ele. Teve um rapaz que pegou pelo no peitinho dele, amassou a barriguinha dele, nada. Ele começou a babar, começou a babar, e ele mesmo, obrou nele mesmo, entendeu? Tanta dor que ele tava na garganta dele, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Márcia, nós vamos continuar acompanhando esse caso. O Francinei, ele vai ser enterrado ainda na tarde de hoje no cemitério Tarumã, na Zona Oeste, aqui da capital. E os amigos dele, do Gilberto Mestrinho, principalmente os vizinhos, prometem fazer um abaixo-assinado aí pra pedir justiça e que a mãe seja realmente presa. O que a delegada Juliana Tuma, da DEP, que informou pra nossa equipe de reportagem, é que realmente há essa suspeita de estrangulamento. Só que ela só pode pedir a prisão da Eliana quando for comprovado pelo laudo do IML, que deve sair no prazo aí de pelo menos 30 dias. E é esse laudo também que nós vamos ficar aí monitorando pra tentar confirmar, né, se o Francinei foi realmente vítima de estrangulamento. Porque na versão dos vizinhos, na versão de quem conheciam ele, ele foi maltratado e estrangulado pela mãe. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Juscelio Paiva. Que história cabinuda é essa? Que história escabrosa, viu? A gente vai acompanhar esse caso, principalmente com... A gente só vai ter como realmente saber o que foi que aconteceu com o laudo pericial do Instituto Médico. Legal que vai dizer, afinal de contas, se foi um estrangulamento ou se foi um engasgamento. Agora, é importante se dizer que os médicos que receberam essa criança no primeiro atendimento lá no Platão Araújo já devem perceber se existe alguma marca externa do pescoço. Ele não vai fazer isso no pescoço. Se ele estava tendo uma convulsão, a pessoa, quando tem ali, começa a babar e espumar, perde a força. E outra coisa também. Se tinha algum pedaço de carne na garganta dele e ele morreu porque não conseguiu engolir a carne, é que ele está lá. E aí, os médicos vão investigar, principalmente os peritos legais lá do Instituto Médico Legal, vão avaliar se realmente foi um caso de engasgamento e ele acabou se machucando por causa da dona garganta. É óbvio que tudo isso vai ser analisado e avaliado. Ninguém vai estar lá morrendo ou engasgado e vai apertar para se machucar engasgado. Então, tudo isso vai ser avaliado e a delegada doutora Juliana Tuma vai também acompanhar esse caso, que eu tenho certeza absoluta que ela é uma pessoa competentíssima, uma pessoa excepcional e não vai deixar passar uma agressividade dessa, uma violência como essa. 12 horas e 16 minutos, vamos sair daqui da capital, vamos embora para Parintins. Tadeu de Souza vai trazer informações sobre assaltantes que acabaram entrando numa loja de celular na manhã de hoje e levaram um prejuízo para o comerciante de 10 mil reais. Tadeu de Souza fez uma reportagem e vai trazer para a gente aqui na tela. Vamos acompanhar. Márcia, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia acompanhando mais um caso que aconteceu nesta manhã aqui na ilha Tupinabarana. Um assalto a uma loja de celulares no centro da ilha Tupinabarana. Dois homens armados com revólveres calibre .38 invadiram a loja agora há pouco, fizeram de refém a vendedora e fugiram levando 10 smartphones, 10 aparelhos de celulares altamente modernos que estavam à venda aqui, tinham chegado para a loja e que acabaram sendo levados pelos ladrões. A dona da loja conversou com o programa da comunidade. Ela estava sentada aí, ela disse que ele desceu, aí quando ela tentou levantar ele apontou a arma nele. Aí ela disse que ela ainda tentou enrolar ele, né, para não dar tempo dela pedir socorro. Aí foi quando ele ainda ficou do outro lado, aí ele veio e imprensou ela. O pessoal aqui de perto viu tudo? Viu. Não puderam reagir, não fazer nada? Eles gritaram. Aí eles falaram assim que elas gritaram, pedindo socorro, foi quando eles apontaram a arma para eles, né. Deu para anotar a placa da moto? Ela disse que não, que estava quebrado. Márcia, nós vamos conversar agora com o porta-voz da Polícia Civil aqui em Parintins, que é o policial José Maria Castro. Ele nos fala das investigações desse caso, desse assalto que aconteceu aqui em Parintins. Estivemos no local, conversamos com as vítimas, ainda estava muito abalado, tinha acabado de acontecer o assalto. Conversamos com testemunhas também, que estavam no local. E falaram que foi uma ação muito rápida, dois rapazes em uma moto, um ficou esperando na moto, o outro entrou, anunciou o assalto, armado de posse de uma arma de fogo. Segundo a vítima, seria um revólver cromado. Então está aí, portanto, mais um assalto. A polícia já tem algumas pistas. A polícia já sabe, por exemplo, que os dois assaltantes deixaram Parintins agora há pouco, devem estar na área do assentamento do Inca, que fica na comunidade da Gleba de Vila Amazônia. A polícia do Pará, a polícia de Juruti, já foi comunicada, porque a Gleba tem ligação com o município paraense de Juruti. Então, para evitar a fuga dos mesmos, a polícia de Juruti já está informada do assalto que aconteceu. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Sousa. A gente vai acompanhar as notícias do nosso interior do estado e, principalmente, acompanhar as notícias de Parintins, porque Tadeu todo dia está aqui, trazendo as informações lá da ilha Tupinambarana. No próximo bloco vai ter Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Você que está aí do outro lado, continua ligando. 3307-3950. Tudo do melhor a gente encontra aqui nesse kit da Três Elefantes para você que é telespectador do programa da comunidade. Olha aí, ó. Batonso Latica, Colônia, tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não, viu? E você também vai acompanhar aqui no nosso programa da comunidade o assalto de ontem na Avenida Efigênio Salles, na despachante Bete. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer para você as informações desse assalto e ainda a apresentação dos bandidos. Eles foram presos e o outro foi morto. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL